Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aí rapaziada Vídeo estranho, esse GTA aqui ó, Motovlog, tá ligado? Super light aí, pra quem tem celular fraco, sabe família? É o seguinte ó, o crédito do criador é o Fireplace aí rapaziada Moleque que modificou esse GTA, tá ligado? Eu tô deixando aí no... Na descrição do vídeo aí o... Pô, o crédito dele rapaziada Acho que eu tô me perdendo pra falar E se liga só rapaziada, o GTA tá lightzão aí, tá ligado? Tá contendo pouquíssimas coisas aí ó Que... Tá ligado né filho? Pra celular fracão aí ó, então É pra tá rodando o celular aí que tá empoeirado, certo família? Ó, o GTAzinho tá até daqui da hora Até que da hora né rapaziada? Ó, se liga, casinha aqui de pão Cê é louco fio Na casa tem... Tem carro também, tem skin, motos com ronco Ô, motos com... É, com motos com ronco Cê é louco fio, o GTAzinho tá completinho aí pra quem tem celular fraco, certo família? Só pra quem tem celular fraco mesmo E aqui fica aí ó, a localização dessa casa aí ó Cê já pode ver Né família? É isso fio Deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto hein Bora fazer o seguinte, bora pegar aqui as skins rapaziada Só assustar o dedo em cima da tela pra baixo dessa forma Bora vir aqui mudar de personagem ó, se liga só Tem três skins só aí no GTA aí ó Porque o bagulho é pra como? Já entendeu né? Pra celular fraco, troco Então, tá ligado? Vou ficar com essa daqui que eu achei mais daorinha ó E é isso fio Bora vir aqui nas motos agora rapaziada Vai ter bike modificado aqui com braço e sem braço, beleza? Se liga só na bike aí rapaziada ó Tá dando aqueles grausão naquele modelo ó, se liga fio Tá ligado né rapaziada? Moleque aí ó, só faz GTA e light Pra quem tem celular fraco rapaziada Então é isso ó Ó, tem um carrinho aí com braço também Que é o fusquinha Entendeu rapaziada? GTA tá light aí que nem vai tá crashando no seu celular Se você fizer a instalação certinha, entendeu? Ó Celo, pega os grausão de bike fio Pra colocar em primeira pessoa rapaziada Nem ensinei Mas é muito fácil Tá vendo aqui o analógico ó Você vai girar o analógico e trocar de arma, tá ligado? Se não eu coloco os dois dedos aqui ó Na cabeça do personagem, cadê? Os dois dedos na cabeça do personagem E arrasta pra fora da tela Dessa forma aqui rapaziada Aí ó Entendeu? Já tá aceso aqui com braço Ó Pega fio Bichona diferenciada aí ó Ruxona Você é louca? A bicha tá como? Toma Ó Ó Grau em cima do tanque rapaziada Tô assim meio pano rapaziada Tô assim meio pano porque Tá ligado né fio? Tava doente esses dias aí Né? Carro daquele gripe Daquela gripe lá Mas Tô melhorzinho já tropa Já tô até trabalhar hoje né Que no caso domingo Entendeu rapaziada? E o meu motivo que eu vou sumir um pouco no canal Deve ser por causa disso também viu rapaziada Ó Você é louco fio A gente tem razão aí ó Tá muito brabo fio Pega a visão nos carrinhos que tá contendo hein Já vi dois carros modificados já hein Pega os graus Você é louco rapaziada Deixa ó Vim aqui Vou mostrar outras motos aqui pra vocês também Cadê? Aí rapaziada ó Arroneteira aqui ó Muito insana Bora ver se essa novinha quer dar um rolê Com nós Tropa O bichão já se jogou lá na cara da porra Não é você não velho Ué Quero catar velho E aí novinha? Ixi Chapana hein Ó Pega os grausão Fio A novinha recusou nós tropa Será? Ali não é interessada não hein tropa Porque se fosse outra Já ia vir aqui ó Voltando a garupa do pai Entendeu tropa Bora fazer o seguinte Bora pegar aqui agora o restante das motos Entendeu rapaziada? Cadê mano? Você é louco É só ficar um tempinho sem jogar aí Que O bagulho já começa a endoidar tropa Aí ó Vai ter aqui a titãzinha também Chama Grau de braços abertos tropa Sem as mãos no guidão Ó pega Pesou no banco Você é louco Pai chaveando demais no grau hein Deixa eu vir aqui pra próxima agora rapaziada Aqui no caso é a Sanches e última motinha Certo? Então é isso fio Vou tá mostrando os carrinhos aqui agora também pra vocês rapaziada Ó a blitz Já vou passar a milhão aqui também ó Você é louco minha tropa Ó as faltas dessa rua aqui rapaziada Do GTA mano Pesou no banco E vambora Chama Certo rapaziada? Bora vir aqui agora pra pegar os carros Eu só vim aqui em carro de pau O guidão aí ó Rapidão pra vocês Tá ligado? Até porque ainda tem que trabalhar rapaziada Tem que tomar um banhozinho aqui ainda Pan Tô passando os carros aqui rapidão Que vocês vão vendo rapaziada Bora ver aqui Eu vim carro modificado sim Pera aí Bora bora que bora Enquanto isso se não deixa o like Deixa o like ainda no bagulho aí fio Deixa o like Se inscreve no canal aí E tá ligado né tropa? Aí ó Carrinho modificado Range Rover Muito braba Carro de patrão aí ó Naquele modelo Aí o fusquinha aqui com braço Eu acho rapaziada Aí ó Viveu demais tropa Cê é louco Olha Carrinho aí com braço Se você está fazendo aquele carro vlog Eu acho que todos os carros né rapaziada E ó Pra minha surpresa Vou nem precisar mais spawnar os carros rapaziada Vai ter três carros modificados eu acho aí ó Se liga Encontrei outro aqui já ó Então basicamente GTA é isso aí mesmo tropa Entendeu? Pega a visão Baixa o GTA aí ó Que vai tá lá nos comentários fixados E é nóis hein tropinha Se liga Valeu Tamo junto tropa Valeu Até o próximo vídeo